Tá gravando? Tá gravando Quer vir aqui? Vira aqui naquela mão não, fica tudo bem Sobe aqui Vídeo cacetado, né? Eu vou filmar Vídeo cacetado Vídeo, vai Vai com a gente se levantar, vai Vai, amor Lê Lê, tá fazendo a mão Vai Eu sei que eu queria vir lá Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, vai Vai, amor Vai, amor Vai, amor É, amor Não é? Não é? Não é? É igual. É igual. Não é? Não é? É igual.